Pastor, voltando a um assunto que eu tinha esquecido, e eu acho interessante até a gente falar aqui, então para nós termos um contato com Deus, não precisa ser necessariamente em um lugar específico. O senhor estava em um ponto de ônibus, falou com Deus, me ajude a encontrar um povo que me ajude a conversar com o senhor. Exatamente. E a partir dali, Deus começou a conversar contigo e ter um diálogo, um relacionamento. As maiores experiências que eu tive com Deus não foi dentro da igreja. Interessante, né? Não foi dentro da igreja. Inclusive, eu sempre falo que a igreja, o templo, você deve ir na igreja para levar sua adoração a Deus. Você deve ir para realmente agradecer a Ele. Mas a vivência do cristianismo, as experiências com Deus, você tem no dia a dia. É no dia a dia. É no dia a dia. Uma outra grande experiência que eu tive que marcou minha vida foi um dia que eu estava orando lá no meu quarto. Eu era jovem e comecei a orar. Eu cresci e desde novo, então eu comecei sempre a orar. Então lá na igreja a gente criou um grupo de oração. E toda sexta-feira a gente fazia oração. Toda sexta-feira. Éramos lá em dois, três, quatro, enfim. Mas sempre estávamos orando. E isso nos levou a ter essa dependência. E um dia eu estava no meu quarto, orando. E comecei a orar. E naquela oração eu falei, Deus, hoje eu quero algo diferente. Hoje eu quero algo diferente. Hoje eu só quero lhe adorar. Não vou pedir, não quero agradecer. Hoje eu só quero adorar. Porque eu quero que o senhor saiba que eu sei o tanto que o senhor merece ser adorado. E comecei a glorificar a Deus. Rapaz, eu não sei lhe dizer o tempo que foi. Se foi cinco minutos, se foi uma hora. Eu não sei. Só sei que eu comecei a glorificar. Eu senti como se... Sabe o que ele fala? Eu não sei se o céu desceu. Se a terra sumiu. Foi exatamente ele. Eu não sei o que aconteceu. Mas eu me senti tão leve, tão leve. E eu comecei a sentir algo especial. E eu comecei a glorificar a Deus. E aquilo foi me enchendo, sabe? Foi me envolvendo de tal forma que eu não tenho como explicar em palavras. Quando você é envolvido pela glória de Deus, Fábio, não tem palavras que possam expressar isso. Verdade. O que a gente pode dizer é, busque para você sentir algo especial. Porque é... É inerrável, né, pastor? Isso é indescritível mesmo. Não, foi tremendo, foi tremendo. Foi tremendo. Eu acredito na minha geração, fui escolhido pra mudar essa nação. Eu acredito na minha geração, fui escolhido pra mudar essa nação.